Continuando, nível 24. Opa, peraí. Bom, vamos lá. Ok, temos que colocar defesa. E o último nível, temos que enfrentar o doutor Zumbão, não é mesmo? Quase coloquei a planta... Sorry, galera, coloquei a planta errada aqui. Vamos nessa. E é só um grupo de zumbis agora. Zumbi congelado. Ih, lá vem aqueles zumbis lá. Com a tocha. Primeira tempestade de areia. Vamos congelar os zumbis. Prontinho. Prontinho. Mais zumbis. E agora vem os cabeças de balde. Prontinho. 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 Esses zumbis são demorados para destruir. Logo vem os zumbis finais. Zumbi congelado. Demorado esses zumbis para derrotar, hein, galera? E lá vem os zumbis com as tochas. Vamos ter que congelar lá os zumbis. Congelados. E lá vem os zumbis finais também, galerinha. Lá vem eles. E bastante tempestade de areia. Bom, vamos dar um jeito nisso agora. Vamos congelar esse zumbi aqui. Ah, não deu tempo. Mas não importa. Pronto. Congelados. Congelados de novo, zumbi. Conseguimos. Lível final. Temos que enfrentar o doutor zumbão. Vamos lá. Vamos nessa. Ele é bem engraçadinho, né, galera? Você acha muito engraçadinho, doutor zumbão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse zumbi. Hum. Vamos atrasá-lo. Vamos economizar esses negocinhos, essas plantas de gelo, que vai ajudar muita gente. Ah, é? Vamos lá, então. Ah, isso deu mal, doutor zumbão. Tentou vir atacar as plantas e as plantas que iriam te dar um jeito. Ah, é? Vamos lá, então. E agora não deu certo, galera. Mas deixa ele vir com... Querendo atacar de novo. Vamos congelar esses zumbis um pouco. Prontinho. Ixi, também os zumbis gigantes. Hum. Opa, peraí, galera. Ah, é? Então você vai ver. Não importa. Ai, galera. Vamos dar um jeito nesse zumbi. Vamos dar um jeito nesse zumbi. Pronto. Vou que a gente tenha os poderes que podem ajudar a gente. A gente vai te derrotar, doutor zumbão. Consegui. Já era, doutor zumbão. Consegui. Já era, doutor zumbão. Tchau, doutor zumbi. Tchau, doutor zumbi. Tchau, doutor zumbi. Tchau, doutor zumbi. Bem, galerinha, conseguimos. E, bom, vamos continuar no próximo vídeo. Tchau, doutor zumbi. Obrigado.